Fala família, fala galera que curte máquinas de bolinha. Sim, dois anos aí que a família deu pontapé inicial aí nesse negócio, nesse ramo aí das máquinas de bolinha. Parece que foi ontem que a gente estava ainda buscando o que fazer de renda extra, tentava uma coisa e não dava muito certo e a gente acabou se encontrando aí, dando pontapé inicial com as máquinas de bolinha e depois as coisas, graças a Deus, foram fluindo, tá? Bom, se você está chegando agora no canal da família, prazer, meu nome é Daniele e aqui no canal a gente fala muito sobre como você pode fazer aí para ganhar dinheiro, como você pode fazer para aumentar a renda da família. Além de falar sobre diversas outras formas de renda extra, né? Eu mostro aqui como é algumas atividades de renda extra que a família faz de forma efetiva, né? Uma dessas atividades de renda extra que a gente faz são com as máquinas de bolinha e já tem mais ou menos aí uns dois anos que a família entrou nesse negócio e hoje o vídeo vai ser para falar justamente sobre isso aí. Eu quero contar, conversar para vocês, contar, mostrar para vocês quais foram os erros, quais foram os acertos que a gente teve aí ao longo desses dois anos com essas máquinas, né? Bom, primeiro, para você que quer começar e não sabe, não tem a mínima ideia, assim, qual máquina comprar, qual brinde começar, fornecedores, uma dica. Aqui embaixo eu vou deixar um link de um vídeo onde eu conto tudo isso passo a passo, direitinho, para você começar da melhor forma possível. É um vídeo onde eu mostro qual brinde você pode começar, É um brinde que eu te explico como funciona o negócio de uma forma um pouco mais clara para iniciantes. É um vídeo que eu te mostro quais os fornecedores ali você pode comprar as suas máquinas e os seus brindes, tá? Então eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui que vai aí te facilitar muito nesse começo. Bom, então esse vídeo aqui eu vou começar falando dos erros, né? Que dizem que a gente aprende com os erros, então eu vou te contar alguns erros que a família cometeu para que você não cometa aí na sua operação, tá? Mas antes disso, eu sou curiosa, porque eu quero saber aí de você, né? Ao longo desses dois anos, se você já está aqui com a gente desde o começo, se você está chegando agora, bota aqui nos comentários, porque a gente adora saber disso, a gente quer saber se vocês estão acompanhando aí a gente nessa jornada aí de renda extra. Tem quanto tempo, mais ou menos, que vocês conhecem aí o canal da família? Bom, o primeiro erro aí que a gente acabou cometendo foi, em um determinado ponto, a gente não fazer contrato. Gente, isso é extremamente perigoso, tá? Você começar o negócio sem fazer contrato, tá? Faça um contrato assim, por mais que seja um contrato bem basicão, até mesmo para não assustar a outra parte. Faz um contrato básico falando ali as suas responsabilidades, a responsabilidade de outra parte, porque, se não, você pode ter uma dor de cabeça aí muito grande, a pessoa passa o ponto e aquele outro, o dono agora do estabelecimento, né? O atual dono do estabelecimento, você vai chegar lá para recolher e ele vai falar assim, não, essa máquina eu comprei, já estava aqui, o antigo dono não me falou nada, que existia essa parceria e tal. E aí, como é que você vai provar? Então, é muito complicado, você pode perder uma máquina assim, tá? Uma situação muito parecida com essa aconteceu com a gente, a sorte que o dono do estabelecimento falou, né? O antigo dono do estabelecimento falou com o antigo proprietário que as máquinas eram nossas, tá? Mas assim, não deixe de fazer o contrato, tá? Por mais que você conheça a pessoa, faça um contrato bem basicão, faça um contrato bem simples, mas faça. Outro erro que a gente cometeu foi comprar uma rota em funcionamento, mas o erro não foi comprar a rota já em funcionamento, tá? Uma operação já em funcionamento. Se você não sabe o que é rota, eu tenho vídeos também aqui que eu já falei sobre isso aí, como você pode montar a sua rota, enfim, também vou deixar ele passando aqui nos cards pra você assistir depois. Mas, o nosso erro não foi comprar a rota já em funcionamento, o nosso erro foi comprar uma rota em funcionamento com comissões muito altas. O antigo dono dessas máquinas, ele pagava uma comissão altíssima pra alguns estabelecimentos comerciais, comissões de 30%, 35%. Sim, o dono do estabelecimento, 35%, muitas vezes a pessoa acabava ganhando mais do que a gente. Então, quando se você por acaso for comprar uma rota em funcionamento, por favor, verifique o valor de comissão, tá? Verifique o valor que o operador paga de comissão pro estabelecimento, porque senão você pode aí se lascar nessa. O que a gente teve que fazer? A gente teve que depois alterar essas rotas aí que pagavam 30%, 35%, porque não tinha como pagar o valor de comissão tão alto desse jeito aí, né? Outro erro que a gente cometeu, a gente foi colocar muitas máquinas em um ponto só. Como que aconteceu essa situação? A gente pegou um ponto, a gente colocou lá três máquinas, a gente viu que o ponto, né, ia ter um giro interessante, o ponto realmente deu esse retorno, deu um giro bacana. E todos os pontos parecidos com aquele, a gente foi lá, ó, jogou três máquinas, foi lá, jogou três máquinas. Gente, teve ponto aí que no começo, com três máquinas, a gente pegava 70 reais. Horrível de chorar, né? Três máquinas é inadmissível você ficar pegando só 70 reais. E é um conselho que eu dou aí pra galera, não comece com, não coloque muitas máquinas em um ponto logo assim que você tá começando, tá? Depois, com o tempo, você vai começar a perceber que tem determinados pontos que você pode sim chegar com um rack e com mais de duas máquinas, tal. Você vai sentir isso aí conforme você for pegando o jeito da coisa, tá? Mas no começo, um ponto, uma máquina, um ponto, uma máquina, um ponto, uma máquina. Faz isso porque essa é a melhor forma de você começar a sentir o negócio, tá bom? Outro erro que a gente cometeu, e esse daqui, gente, foi também, assim, muito complicado depois que a gente ajustou aí, é fazer as abordagens em horários inadequados, tá? Quando você for fazer a abordagem de algum ponto, tome cuidado. Não vai ali em horário que o estabelecimento já tá quase fechando, que o dono do ponto tá querendo fechar, tá querendo ir embora, tá cansado. Ou então não vá, por exemplo, em um restaurante, em horário de almoço, horário de janta, que tá super lotado. O dono do estabelecimento, gente, tá cheio de problema, tá querendo ali dar a conta da demanda. E ele não vai parar pra te ouvir uma pessoa que quer falar, não vai parar pra ouvir uma pessoa que tá falando ali de máquinas de bolinha. Então, assim, saiba chegar no estabelecimento comercial no horário adequado, tá bom? Naquele horário ali que o estabelecimento está mais tranquilo, ok? A gente cometeu esse erro uma vez pra nunca mais, gente. Agora vamos pra parte boa, né? Os acertos que a gente teve aí na nossa operação. O primeiro grande acerto que a gente teve, que fez a gente economizar muita grana, tá, galera? Foi com relação às catracas, né? Quando a gente começou a nossa operação, muita gente trabalhava, né, com brinde, com aqueles brindes de uma polegada no valor de dois reais e com os brindes de duas polegadas no valor de três reais. A gente resolveu começar... Não, minto. O brinde de duas polegadas no valor de dois reais, né? A gente começou, quis entrar no negócio de uma forma diferente. Por que que aconteceu? A gente viu que durante muito tempo esses brindes vinham sendo vendidos por um real e que eles já estavam no preço que não estava dando mais pra gente vender a um real, tá? Não tinha margem de lucro pra gente vender esses brindes aí de uma polegada por dois reais, né? Ou se são de bolinhas e chicletes. Eram os brindes em miniaturas. Eles estavam no preço, assim, valor apertadíssimo, que o lucro ficava muito pequeno. E a gente viu que mais cedo ou mais tarde teria que ser feita essa troca de catraca. Então a gente começou já com as catracas aí, vendendo os brindes em miniaturas por dois reais, os de uma polegada. E as miniaturas ali de duas polegadas a gente já iniciou vendendo por três reais. Muita gente falava assim, ah, mas a gente tá ganhando no giro. Mas se você fosse fazer a conta, né, na época, pela quantidade que o brinde era vendido, pelo preço que o brinde era vendido, se você fosse fazer a conta, por mais que eu vendesse metade do que o meu concorrente estava vendendo, eu ainda tinha lucro porque eu estava, já tinha um lucro maior do que o dele porque eu estava vendendo ali por dois reais. Então cuidado, nem sempre você ganha ali no giro. Você pode ganhar, sim, como a gente vinha ganhando. A gente vendia metade dos brindes, metade da quantidade de brindes que um concorrente vendia por um real, mas mesmo assim a gente tinha um lucro maior do que o dele. Então esse foi um acerto que a gente teve, tá? Começar com as catracas aí no valor alterado, porque depois, assim, de praticamente uns três meses, teve um aumento, né, do jeito que a gente estava imaginando que iria acontecer. E todo mundo teve que ir trocando as catracas aos poucos. É claro que os fornecedores sacaram isso. E o que eles fizeram? Aumentaram os preços da catraca. Então, assim, ter começado. E se você for começar agora, observe isso aí, tá? Observe o valor da catraca e o valor do brinde, tá? Pra você não ter prejuízo. Não dá pra entrar no negócio e ter prejuízo, né? Outro acerto que a gente cometeu aí foi começar com essas máquinas de uma polegada, com as máquinas pequenas, tá? Eu sei que uma galera quer começar e quer começar com aquelas máquinas de duas polegadas, ou então quer começar com aquelas máquinas globinho, que são bonitas, mas elas ficam bonitas quando entra, quando você coloca bastante brinde e quando você está começando, né? O ideal é você testar o negócio. Então, começar aos poucos, começar com poucos brindes. Então, comece com a máquina pequenininha, que foi o que a gente fez. Comece ali com bolinhas ou splats, porque você vai testar o negócio dessa forma. Eu sempre falo pra galera, se o negócio aí não girar com essas máquinas de uma polegada, com bolinha e splats, gente, dificilmente vai girar com outra coisa, dificilmente vai girar com uma máquina aí de duas polegadas. Então, assim, vai começar agora? Não inventa muita coisa, não. Comece, comece com essas máquinas de uma polegada e coloque ali bolinhas ou chicletes, tá? Tá funcionando, sempre funcionou, e eu tenho certeza que vai continuar funcionando, e se for pra ter giro aí na sua região, vai ter giro com essas. Bom, e agora como está a situação da nossa operação hoje? Hoje a nossa operação conta com 50 máquinas, tá? São 50 máquinas trabalhando pra gente. Graças a Deus, tudo certo. A gente está com... Atualmente a gente está com duas máquinas em casa, tá? Elas não estão trabalhando. Estão com duas máquinas aí. Em breve a gente vai colocar elas no ponto. E ao longo desse período a gente vendeu duas máquinas, né? Eu até fiz um vídeo, vou deixar pra vocês também aqui passando aqui no card, por que a gente vendeu essas duas máquinas, tá? É uma situação que aconteceu com a gente, que inclusive pode acontecer com vocês, então é interessante que depois vocês assistam os vídeos, vocês assistam esse vídeo que eu estou falando pra vocês. É... A gente está com 50 máquinas, né? Duas máquinas em casa, duas máquinas a gente vendeu, pro dono do estabelecimento. E muita gente pergunta aí também pra mim, pra família, quanto tempo a gente demorou pra quitar essas máquinas. Bom, a gente demorou ali 14 meses pra fazer a quitação dessas máquinas, tá? A gente acredita que tenha demorado um tempo um pouco maior, porque a gente começou ali em meados de 2020. Você deve se lembrar muito bem. Em meados de 2020, muitas escolas estavam fechadas, muitos estabelecimentos ainda estavam naquele processo ainda de reabertura. Então, a gente acredita aí que o nosso ROI, né? O nosso retorno aí do nosso investimento nessas máquinas acabou atrasando bastante por conta dessa situação aí da quarentena, por conta aí da pandemia, tá? Mas hoje, graças a Deus, a gente quitou, né? A gente já quitou essas máquinas e tá colocando lucro no bolso, né? Quer dizer, na bolsa de valores. A gente vem colocando esse lucro na bolsa de valores ou investindo aí em outros negócios. Bom, é isso, família. Qualquer coisa vocês já sabem. Quer conhecer um pouco mais da nossa operação? Vai lá no nosso Instagram. Toda vez que a gente vai aí fazer os nossos pontos, a gente coloca lá pra vocês e tal. A gente tira várias dúvidas lá no nosso Instagram. Espero vocês por lá também, tá? Valeu, família! Bora trabalhar, bora colocar mais grana no bolso. Vamos lá.